O princípio de incêndio acabou gerando um verdadeiro alvoroço lá no bairro Torquatrio Neto. Quem conta a história é o Garotinho da Praia. O play é do Rafael, Pombinho Branquinho, nas lentes do Mais Topzera. Vai! Conta aí, Garotinho da Praia. Bem, Marcos, desta vez a equipe do Rota do Dia veio até a região do Torquatrio Neto, residencial, que fica localizada aqui na região sul da capital Terezina. A quantidade de pessoas aqui, ó, estão acompanhando aqui de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros. No início da tarde dessa terça-feira, essa residência aqui, ó, estava com chamas. No momento que ela estava pegando fogo, não havia ninguém dentro dessa residência. Os vizinhos ligaram para o Corpo de Bombeiros, para o 193. Eles imediatamente vieram até aqui e controlaram as chamas. Foi um princípio de incêndio aí que aconteceu nessa casa, estava abandonada. E, por algum motivo, ela começou a incendiar. Os moradores acionaram as barrações do Corpo de Bombeiros. Quando a gente chegou no local, encontramos a porta trancada, né? Aí fizemos o arrombamento da porta. Tinha fogo ainda no teto, nas madeiras do teto. E em alguns lilos que estavam ali numa estante. A gente fez rapidamente a extinção das chamas e ficamos aqui controlando, né? Para ver se voltaria a reinição, né? O fogo. Na casa aí tem uma ligação direta. Clandestina. Isso, clandestina. A gente percebe ali que não tem contador, né? Na casa. E, mesmo assim, tem energia. E pode ter sido, sim, um superaquecimento da rede elétrica da casa. No momento que ela estava em chamas, principalmente no teto, não havia ninguém. Até então, beleza, ainda bem, graças a Deus. Só que, os verdadeiros donos dessa residência não moram aqui. O que é que acontece? Algumas pessoas de má intenção vêm até aqui para usarem drogas. Isso, com as informações que nós tivemos aqui, não é? E mais, até menores de idade vêm até aqui para consumirem entorpecentes. Então, de acordo com o tenente Everton, do Corpo de Bombeiros, comandante aqui dessa operação, há índices de que, no momento que o incêndio iniciou, houve um curto-circuito na parte interna da residência. A gente não encontrou nenhum traço de incêndio criminoso ali dentro, não. Poderia ser nenhum tipo de agente que poderia ter sido colocado para iniciar o fogo. Então, a gente não se perda disso a princípio. A gente não conseguiu localizar os moradores nem identificar. O que a gente conseguiu foi com os vizinhos aqui, que foram testemunhas da nossa atuação aqui, mas o nome dos moradores a gente não conseguiu identificar, não.